Agora eu quero falar pra você de mobilidade urbana. Em mobilidade urbana você sabe onde é, na Gambarato, a maior loja de bike elétrica, bicicleta de pedal assistido e hoje o Brunão todo animadão aqui, né? Tá todo animado porque está com este veículo. Conta pra gente que veículo é este aqui. Fala pessoal, tô escondido aqui atrás desse capacetão, é scooter elétrica, tá? A exclusividade somente na Gambarato, essa scooter elétrica, ela é muito semelhante a uma moto, né? Só que ela é elétrica, autonomia de cerca de 60 km com uma carga. É incrível essa autonomia dela. Agora olha esse designer por onde chama, o pessoal abre a boca, chama atenção porque é lindo demais. E pessoal, nós estamos com a super promoção e simplesmente incrível. A Gambarato Exa Friday. Então nós juntamos ali o que o brasileiro gosta, que é Copa do Mundo, que é futebol e promoção. Você comprando essa máquina aqui hoje, você ganha uma camiseta da seleção. E olha, tá vendo esse capacete aqui, ó? Nós vamos dar ele pra você também, ó. Aí sim, hein? E não é só isso. Você comprando ou a sua bike elétrica, a sua scooter elétrica ou a sua bike normal, nós vamos, ó, esse produto aqui nós vamos fazer pra você com a parcelinha de R$ 4,99. Primeira parcela só lá pra janeiro. Perto de fevereiro, hein? Galera, tá bom demais. A Gambarato fica onde, Bruno? Fica na Avenida Flint Miller, número 75, centro. O nosso WhatsApp é 67992874568. Nós estamos com promoção de alguns produtos de até 50%. Bike, aro, 29... Ó, sexta-feira, inclusive, é o Black Friday, hein? E lá na Gambarato é o Exa Friday. Então aproveite, vai na Gambarato, visite uma bike shop completaça. É a maior e a melhor aqui de Três Lagos. Você pode conferir aqui a scooter elétrica, o patinete elétrico, a motoneta elétrica, bicicleta elétrica, bicicleta de pedal assistido, ou então apenas a sua bicicleta de aro 29 pra você fazer aquele pedal maroto no final de semana. Beleza? Falou, galera. Bom, obrigado, Brunão. Dá desconto pro povo lá. Pode deixar. Se você chegar lá e falar, ó, cadê? Então, ó, procura o Bruno aqui, ó. Pode procurar esse cara aqui, cobrar dele aí, quero desconto.